No começo eu disse, mas você não acredita Aconteça o que aconteceu Intrigante por instante, é normal, mas não parece Sim, o sol tem que voltar Eu tentei, ai como eu tentei Mudar a situação Sentir do norte, suas nove encarecem, eu sei Sentir do sul Não faz sentido Do que eu disser, enfim O meu estilo É só o tempo que vai dizer O quanto eu amei O quanto eu amei Sua É só o tempo que vai dizer